E aí, pessoal, tudo bem? Como estão? Vamos pra mais uma aula? Vamos nessa? Hoje é a sugestão da nossa aluna Laís. Um abraço, Laís, um beijo. Querida amiga que pediu essa música, né? E aí vamos nessa. Assim como Laís, vocês podem estar sugerindo as músicas que vocês querem aprender. E aí eu venho, faço a aula, tá bom? E a gente aprende junto. Tão longe de você, mas eu vou voltar, meu amor Não se esqueça de mim Eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol Vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar Nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, você enfim Ó meu anjo bom Quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, você enfim Ó meu anjo bom Quero você perto de mim Como vocês perceberam Temos quatro acordes Dó, maior Ré maior Sol maior E Mi menor Vamos a eles O Dó a gente já sabe Que a gente vai usar as três casas, né? Dedo 1 Na primeira casa Corda 2 Dedo 2 Na corda Ré Terceira Quarta corda Segunda casa E dedo 3 Na terceira casa Na corda Lá Certo? O baixo sempre, ó A partir do Dó Evitamos o Mi aqui, tá bom? O Ré Como a gente já sabe também Temos aqui o dedo 1 2 e o 3, né? Dedo 1 e o dedo 2 Na casa 2 Corda Sol e corda Mi E o dedo 3 Na casa 2 Na corda Na casa 3, né? Corda Si Então vamos lá Ré Onde é o baixo? Na corda 4, né? Isso o baixo sempre é a nota mais grave Então a gente evita o Lá E o Mi, tá? Senão fica embolado Tem que tocar a partir daqui O Sol A gente já não evita a corda nenhuma Toca todas, né? Temos o dedo indicador Na corda Lá Segunda casa O segundo dedo Na corda Mi, né? Terceira casa O dedo 3 e 4 aqui embaixo Na terceira casa Na corda Si E na corda... E o Mi em dia na corda Mi Esse a gente pode tocar todas as notas, né? E o Mi menor Que também podemos tocar todas as cordas, né? Apenas o dedo 1 e o dedo 2 Aqui na segunda casa Corda Lá e corda Ré São duas vezes no Dó Duas vezes no Ré Duas vezes no Mi E duas vezes no Sol E duas vezes no Mi Ok? Vamos juntos? Apenas pra baixo, tá? A batida sempre pra baixo E aí tenta pegar no baixo A partir daqui No Dó A partir da quarta corda no Ré No Sol e no Mi A gente pode pegar a partir do Mi Desde aqui de cima 3, 4 Como vocês viram Vai ser sempre duas vezes Em cada acorde E na segunda vez É duas vezes no Dó Duas vezes no Ré E quatro vezes no Sol A gente não vai pro Mi menor A batida é simples A gente toca sempre pra baixo Lembrando isso A gente toca pra baixo E depois abafa Certo? Então a gente pode abafar Com essa parte aqui da mão Apenas encostando Apenas encostando Tá bom? Então vamos lá 3, 4 E no E no Vocês perceberam A gente tem o dedo 1 A gente tem o dedo 1 Na terceira casa O dedo 2, 3 e 4 Aqui embaixo Aqui embaixo Na quinta casa A gente tem o dedo 2, 3 e 4 Na sétima casa Na sétima casa Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Na sétima casa Na sétima casa Pegando todas as cordas Dedo 2, 8ª casa Corda Si Dedo 3, 9ª casa Corda Ré E dedo 4, 9ª casa Corda Sol Temos esse Mi menor Ok? Vamos fazer Pode ser assim Só pra baixo Ou pode ser Batendo Bate uma vez Uma vez pra baixo E encosta aqui a mão Dá uma batida com a mão E toca mais uma vez pra baixo 3, 4 De novo Façam como o Laís Mandem a música de vocês Tá bom? Pode ser MPB Pode ser sertanejo Pode ser reggae Pode ser samba E eu vou estar preparando uma aula pra vocês Vai ser um prazer Tá bom? Quem não está no link Quem não está ainda no grupo do Telegram Apenas clica no link que está na descrição E lá a gente vai poder estar Aproveitando mais conteúdos E muito mais coisas Certo? Um abraço